Olá, participantes do Congresso de Iniciação Científica da Universidade de Brasília e Congresso de Iniciação Científica do Distrito Federal. Eu sou Vanessa Moraes, estudante de medicina da Universidade Católica de Brasília e bolsista do CNPq. E hoje irei apresentar o trabalho que tem como tema utilização da bioinformática para detecção das variantes patogênicas em pacientes com assíndrome de fático, a partir do sequenciamento de genoma inteiro. Fui acompanhada pela doutora Cristina Medina e orientada pela doutora Maria Terezinha. A síndrome de fático é uma doença rara caracterizada por um conjunto de malformações esqueléticas, que são a plasia fibular, campomeria tibial e o línguocidactiria. Ela é classificada como uma desaustose por acometer um grupo específico no período da blastogênese. Suas causas genéticas causas e mecanismos de herança ainda são desconhecidos, as variantes da síndrome foram relatadas na literatura como hipopasia fibular, campomeria tibial e o línguocidactiria. O seu diagnóstico vai se basear em achados físicos e radiológicos e o diagnóstico diferencial serão a síndrome de fúrma, femofíbula una, Dupain, orofácio digital e ectrodactiria com apasia fibular. O objetivo deste trabalho é buscar e analisar as possíveis variantes patogênicas em quatro pacientes com a síndrome de fático por meio do sequenciamento genômico, sendo que previamente esses pacientes apresentaram análise cromossômica por microarray e sequenciamento de exomas sem alterações. Além também de ser realizada uma revisão de literatura sobre as manifestações clínicas. Como métodos, foi feita a leitura e análise de textos científicos que abordam a temática e os aspectos da síndrome de fático. Foram utilizadas as bases de dados PubMed e Google Acadêmico, sem restrição de período, utilizando os descritores síndrome de fático, fibulaplasia e tibial campomeria e oligosindactiria. A partir dos resultados, foram analisados relatos de casos sobre a síndrome, totalizando 16 artigos, onde 21 pacientes foram relatados. Além disso, na parte clínica, foram obtidos os dados clínicos semanalmente durante consultas clínicas no ambulatório de genética do Hospital Materno e Infantil de Brasília, onde foi coletado o sangue para extração de DNA e RNA do paciente, bem como o DNA da mãe do paciente. Como resultado, tivemos análise de um paciente, pois os outros três não puderam comparecer ao ambulatório por causa da pandemia. Então, o paciente analisado é masculino, de 16 anos, primeiro filho de pais não consanguíneos, primeira gestação da mãe, sem complicação pré e pós-natal e sem uso de teratógenos. No exame físico, apresentou sintarctiria corrigida da mão direita, oligodactiria em ambos os pés, encurtamento da perna direita e nas radiografias de membros inferiores, apresentou redução das dimensões ósseas da tíbia direita e ausência congênita da fíbula ipsilateral, presença de sinais de epifisioidese da extremidade distal do fêmur esquerdo e o comprimento funcional total do membro inferior esquerdo maior do que o membro inferior direito. Como resultado da revisão de literatura, realizou-se uma tabela com as principais manifestações clínicas dos 21 casos já relatados na literatura. As informações principais dessa tabela mostravam que, dos 21 casos relatados, 18 mostravam aplasia fibular, 5 hipoplasia fibular, 19 campomeria tibial e também 19 oligocindarctiria. A parte laboratorial infelizmente não pôde ser realizada devido à pandemia. Como conclusão, a coleta de dados clínicos possibilitou a análise da história clínica do paciente com a síndrome de infático e dos pacientes com outras displasias ósseas, como a acondropasia. E após o estame clínico e análises radiográficas, foi possível realizar o diagnóstico diferencial da síndrome de infático com as displasias esqueléticas vistas no ambulatório, além de relacionar o nosso caso com os 21 casos já relatados na literatura. E por estar dentro dos padrões clínicos esperados, as amostras desse paciente 1 serão usadas na busca de variantes patogênicas. Então, na próxima fase do projeto, serão coletadas as histórias clínicas e as amostras dos outros três pacientes para que seja feito o diagnóstico diferencial, finalizado o levantamento de dados e, por fim, realizado o sequenciamento do genoma dos pacientes com fático. Muito obrigada!